Olá! Seja muito bem-vindo aqui ao canal, Lendo a Bula. A leitura a seguir a parcial e extraída da bula original ao da bula real é impressa que vem junto ao produto físico na embalagem. Escreva nos comentários qual parte da bula e de qual remédio você quer ouvir aqui no canal. A leitura parcial de hoje é do Microovlar. Como devo usar este medicamento? Quando usado corretamente, o índice de falha é de aproximadamente 1% ao ano, uma gestação a cada 100 mulheres por ano de uso. O índice de falha pode aumentar quando há esquecimento de tomada das drajas ou quando estas são tomadas incorretamente, ou ainda em casos de vômitos dentro de 3 a 4 horas após a ingestão de uma draja ou de arreia intensa, bem como interações medicamentosas. Siga rigorosamente o procedimento indicado, pois o não cumprimento pode ocasionar falhas na obtenção dos resultados. A cartela de Microovlar contém 21 drajas. No verso da cartela encontra-se indicado o dia da semana no qual cada draja deve ser ingerida. Tome uma draja por dia, aproximadamente à mesma hora, com o auxílio de um pouco de líquido, se necessário. Siga a direção das flechas, seguindo a ordem dos dias da semana, até que tenha tomado todas as 21 drajas. Terminadas as drajas da cartela, realize uma pausa de 7 dias. Neste período, cerca de 2 a 3 dias após a ingestão da última draja de Microovlar, deve ocorrer sangramento semelhante ao menstrual, sangramento por privação hormonal. Inicie nova cartela no oitavo dia, independentemente de ter cessado ou não o sangramento. Isto significa que, em cada mês, estará sempre iniciando uma nova cartela no mesmo dia da semana que a cartela anterior, e que ocorrerá o sangramento por privação mais ou menos nos mesmos dias da semana. Início do uso de Microovlar. Quando nenhum outro contraceptivo hormonal foi utilizado no mês anterior, inicie o uso de Microovlar. No primeiro dia de menstruação, ou seja, tome a draja indicada com o dia da semana correspondente ao primeiro dia de sangramento. Por exemplo, se a sua menstruação iniciar na sexta-feira, tome a draja indicada sexta-feira no verso da cartela, seguindo a ordem dos dias. A ação contraceptiva de Microovlar inicia-se imediatamente. Não é necessário utilizar adicionalmente outro método contraceptivo. Mudando de outro contraceptivo oral combinado, anel vaginal ou adesivo transdérmico, contraceptivo, para Microovlar inicie a tomada de Microovlar no dia seguinte ao término da cartela do contraceptivo que estava tomando. Isso significa que não haverá pausa entre as cartelas. Se o contraceptivo que estava tomando apresenta comprimidos inativos, ou seja, sem princípio ativo, inicie a tomada de Microovlar no dia seguinte à ingestão do último comprimido ativo do contraceptivo. Caso não saiba diferenciar os comprimidos ativos dos inativos, consulte seu médico. O uso de Microovlar também poderá ser iniciado mais tarde, no máximo até o dia seguinte após o intervalo de pausa do contraceptivo que estava sendo utilizado, ou no dia seguinte após ter tomado o último comprimido inativo do contraceptivo anterior. Se você estiver mudando de anel vaginal ou adesivo transdérmico, deve começar preferencialmente no dia da retirada do último anel ou adesivo do ciclo ou, no máximo, no dia previsto para a próxima aplicação. Se seguir estas instruções, não será necessário utilizar adicionalmente um outro método contraceptivo. Mudando da minipílula, contraceptivo contendo somente progestógeno, para Microovlar neste caso, deve-se descontinuar o uso da minipílula e iniciar a tomada de Microovlar no dia seguinte, no mesmo horário. Adicionalmente, utilize o método contraceptivo de barreira, por exemplo, preservativo, caso tenha relação sexual nos sete primeiros dias de uso de Microovlar. Mudando de contraceptivo injetável, implante ou sistema intrauterino, SIU, com liberação de progestógeno para Microovlar inicie o uso de Microovlar na data prevista para a próxima injeção ou no dia de extração, retirada, do implante ou do SIU. Adicionalmente, utilize o método contraceptivo de barreira, por exemplo, preservativo, caso tenha relação sexual nos sete primeiros dias de uso de Microovlar. Microovlar e o pós-parto no pós-parto. Seu médico poderá aconselhá-la a esperar por um ciclo menstrual normal antes de iniciar o uso de Microovlar. Às vezes, o uso de Microovlar pode ser antecipado com o consentimento do médico. Se após o parto você teve relação sexual antes de iniciar o uso de Microovlar, confirme se você não está grávida ou aguarde o próximo período menstrual. Se estiver amamentando, discuta primeiramente com seu médico. Microovlar e o pós-aborto consulte seu médico. Informações adicionais para populações especiais, crianças Microovlar é indicado apenas para uso após a menarca, primeira menstruação. Usuárias idosas Microovlar não é indicado para uso após a menopausa. Usuárias com insuficiência hepática Microovlar é contraindicado em mulheres com doença hepática, doença do fígado, grave. Veja itens em quando não devo usar este medicamento, e ou o que devo saber antes de usar este medicamento. Usuárias com insuficiência renal fale com seu médico. Dados disponíveis não sugerem alteração no tratamento desta população de usuárias. O que devo fazer em caso de distúrbios gastrointestinais, como vômitos ou diarreia intensa? Se ocorrerem vômitos ou diarreia intensa após a ingestão da dragea, as substâncias ativas da dragea podem não ter sido absorvidas completamente. Se ocorrerem vômitos no período de 3 a 4 horas após a ingestão da dragea, é como se tivesse esquecido de tomá-la. Portanto, deve-se seguir o mesmo procedimento indicado no item ou que devo fazer quando eu me esquecer de usar este medicamento? Consulte seu médico em quadros de diarreia intensa. O que devo fazer em caso de sangramento inesperado? Como ocorre com todos os contraceptivos orais, pode surgir, durante os primeiros meses de uso, sangramento intermenstrual irregular, gotejamento ou sangramento de escape, isto é, sangramento fora da época esperada, podendo ser necessário o uso de absorventes higiênicos. Deve-se continuar a tomar as drageas, pois, em geral, o sangramento intermenstrual cessa espontaneamente, uma vez que seu organismo tenha se adaptado ao contraceptivo oral, geralmente, após 3 meses de tomada das drageas. Caso o sangramento não cesse, torne-se mais intenso ou reinicie, consulte o seu médico. O que fazer se não ocorrer sangramento? Se todas as drageas foram tomadas corretamente, sempre no mesmo horário, não houve vômito, diarreia intensa ou uso concomitante de outros medicamentos, é pouco provável que você esteja grávida. Continue tomando o microvlar normalmente. Se você não tomou as drageas corretamente ou se você tomou as drageas corretamente mas o sangramento esperado não ocorreu por 2 meses seguidos, você pode estar grávida. Consulte o seu médico imediatamente. Não inicie nova cartela de microvlar até que a suspeita de gravidez seja afastada pelo seu médico. Neste período use medidas contraceptivas não hormonais. Quando posso descontinuar o uso de microvlar? O uso de microvlar pode ser descontinuado a qualquer momento. Porém, não o faça sem o conhecimento do seu médico. Se você não deseja engravidar após descontinuar o uso de microvlar, consulte o seu médico para que ele lhe indique outro método contraceptivo. Se você desejar engravidar, pare de tomar microvlar e recomenda-se que espere um ciclo menstrual ocorrer para tentar engravidar. Converse com o seu médico. Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico. Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Certamente você conhece alguém que tem dificuldade para enxergar e ler a bula, não é mesmo? Vem conhecer o canal, Lendo a Bula e ouça esta e muitas outras bulas. Compartilhe com seus amigos e familiares o link do canal, Lendo a Bula. Espero por vocês lá. Tchau!